Olá gente, eu estou aqui no Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, na vinícola Miolo, embaixo de um parreiral lindíssimo e cercada por 45 tipos de uvas. São as uvas que a Miolo trouxe para o Brasil. Cada fileirinha é um tipo e todas elas tem cachos porque está entrando na época da colheita. Dessas 45, 35 tipos a Miolo cultiva aqui no Brasil. Aqui no Vale dos Vinhedos são só quatro, porque também tem vinhedos da Miolo na Campanha Gaúcha e na Bahia, no Vale do Rio São Francisco. Aqui no Vale dos Vinhedos, aqui é DOC, Dominação de Origem Controlada. E as quatro uvas são Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir e Chardonnay. Atrás de mim tem o vinhedo, é o lote 43, que é o primeiro lote que a família Miolo comprou aqui na região. E da onde sai a uva Cabernet Sauvignon e Merlot, que produz o icônico rótulo lote 43. A produção de vinhos da Miolo é gigante. Sai milhões de litros de vinhos daqui, para o mundo todo, todos os anos. E o envelhecimento desses vinhos é feito em tonéis de inox, de carvalho francês e de carvalho americano. Lá dentro da cave, eu tirei umas fotos de alguns vinhos que estão sem rótulos, porque eles não são para ser comercializados. Eles são consumidos pela família Miolo. Imagina as festas e os jantares dessa família. Com muita classe, simpatia e elegância, eu participei de uma degustação exclusiva, só para mim, com a Fernanda Sommelier, aqui da Miolo. Sabe tudo dos vinhos e foram cinco rótulos que ela escolheu, sensacionais. Dois tintos, um branco e dois espumantes. Meu amigo Hernani, representante Miolo, eu quero esses vinhos na minha adega, portanto, se preparem. Eu agradeço a você pelo convite para vir aqui a Miolo, no Rio Grande do Sul, pela Fernanda, pelo profissionalismo, a maneira que me recebeu. E o Vini, que deu todo o suporte aqui na Miolo. Vocês foram fantásticos e a vinícola é um encanto. Quando vocês vierem ao Rio Grande do Sul, venham para o Vale do Vinheiro e visitem a vinícola Miolo, uma das maiores do Brasil.